Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse porta-moedas em forma de pirâmide, ou de triângulo, como ele é conhecido. É uma peça muito fácil de fazer, é um chaveirinho porta-moedas, que você vai poder fazer com todos os seus retalhos que você tem aí no seu ateliê. Vamos fazer? Olha, eu fiz vários aqui, é muito fácil, muito rápido de ser feito. Eu fiz em duas formas, com a manta resinada e com o nylon acoplado. Todos os dois ficaram muito bons. Então, se você chegou aqui agora, você está no canal da Rosa, um canal de costura criativa, onde eu posto vídeo novo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui com a gente. Esse foi o passo a passo de ontem, essa bolsinha porta-moedas, em forma de bolsa mesmo. Uma peça super fácil e rápida de ser feita, e gasta um pouquinho material. Ela não ficou linda? Tem também essa carteirinha aqui, olha, que eu fiz só com retalhos. Uma peça muito fácil de fazer, e vende muito bem. É uma peça lindinha, que você vai aproveitar todos os seus retalhinhos aí. Então, se você ainda não assistiu, rola aqui no canal que você vai ver. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, ative as notificações pro YouTube te avisar, assim que eu postar um vídeo novo todo dia. Então, você não vai perder nenhum conteúdo, vai aproveitar todos os seus tecidos, e vai fazer peças maravilhosas. Então, vamos ao passo a passo? Todas essas aqui foram feitas com nylon acoplado. Todas essas. Mas eu vou mostrar também ela na manta, né? Como que é? O passo a passo, na verdade, é o mesmo. Só vai gastar um pouquinho mais de material, que além da manta, você precisa utilizar um tecido para o forro. Aqui, olha. Muito facinho, qualquer retalhinho. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar elas aqui, pra ficar bonitinho aqui no vídeo. Aparecendo. Aqui, olha. Pro tecido, 10 centímetros por 20. Aqui, eu cortei uma vez no tecido, e uma vez no nylon acoplado. Se você for usar a manta, vai ser um tecido de forro, um tecido exterior, e a manta, né? Pra fazer um zíper. Esse daqui tem 23 centímetros, 22 centímetros, mas, na verdade, a gente só vai usar metade dele. E a argolinha aqui de chaveiro, né? E o cursor. Que eu tô pegando de dois, que eu já tô separando pra fazer mais duas bolsinhas dessa. E piés. Também, pro acabamento. Aqui, olha, gente. Eu já deixei toda alfinetada, né? Medindo 20 por 10. E vou passar uma costura na peça toda, pra prender toda essa peça. Pra ficar bem unida aqui. O nylon acoplado com o tecido. Quem conhece aqui no canal, sabe que eu utilizo muito nylon acoplado pra praticamente tudo. Por ele ter um valor bem inferior em relação à manta resinada. E não preciso gastar com o forro também. Aqui, eu já fiz essa parte. Vou pegar quatro centímetros de viés. Aqui. Vou cortar. Dobrar. Dobrar ele ao meio, pra fazer a nossa alcinha da argolinha de chaveiro. Aqui, ó. Dobrei ele ao meio. E vou passar uma costura. Dou o retrocesso. Aqui no início e no final, pra não desmachar. Eu vou reservar pra colocar aqui embaixo, ó. Vou marcar um centímetro e meio. Aqui da borda. Pra colocar a nossa argolinha. Se o seu tecido tiver estampa, direção na estampa. Essa parte aqui, onde vai colocar a argola, é na parte de cima da estampa. Tá? Aqui um centímetro e meio. Agora, eu vou costurar. Ela aqui, pra não sair do lugar. Na hora que eu dobrar, vocês vão entender. Onde que tem que ficar a estampa. Aqui, eu vou dobrar o meio e passar uma costura aqui. Fechando essa parte, aonde tá com a argolinha. Dei um retrocesso aqui no início e no final. Algumas bolsinhas eu deixei sem o viés nessa parte. Mas, essa aqui eu vou colocar pra vocês verem como que fica. Dei um retrocesso no início e no final. Corto aqui, corto essas linhas. E vou dobrar o viés pra rebater a costura. Porque, dependendo da máquina, não vai costurar se ficar muito grosso. Porque vai ser nessa parte aqui que a gente vai pegar o zíper. Então, se tiver grosso demais, pode quebrar a agulha, forçar bastante a máquina, né? E a gente não quer que isso aconteça. Mas, eu tô colocando aqui pra vocês verem. Aqui, olha. Abri o zíper, né? Peguei a metade dele. Coloquei aqui, ó. Direito do zíper com direito do tecido. Deixei um espacinho pra montar aqui o cursor. Dou um retrocesso aqui no início. E vou costurar aí todo nessa parte. A distância aqui é de um calcador. Chegando aqui no final, outro retrocesso. Cortar esse excesso de linha. Agora, eu vou virar o zíper pra cima. E colocar esse excesso de tecido aqui pra baixo. E vou rebater a costura. Com meio pezinho de máquina. A costura aqui vai tá bem na beiradinha. Dou um retrocesso aqui. E vem costurando. Aí, você segura a sua argolinha pra você não costurar ela junto. Dá um retrocesso no final também. Agora, eu vou virar ela aqui pra fora pra montar o zíper. Eu dobro bem certinho essa parte. E vou colocar um alfinete pra não sair do lugar. Aqui, ó. Só colocar um alfinete aqui. Pra poder montar o zíper. Aqui, ó. Eu vou cortar um pedacinho do dente do lado direito do zíper. Que eu só consigo montar o zíper dessa forma. Eu diminuo um pouquinho no lado direito dele. E encaixo aqui o lado esquerdo. E venho com o direito e encaixo depois aqui no cursor. E seguro aqui com os dedos e puxo com a mão. Pra mim, essa é a forma mais fácil de montar o zíper. Cada um tem seu jeito, né? Mas pra mim, esse é o jeito mais fácil. Aqui, eu vou igualar bem aqui pra achar o meio. E vou dar um pique bem pequenininho. Agora, vou desvirar ela de novo. Deixei um pouquinho aberto ali pra gente desvirar ela depois. E agora, já tá praticamente pronta a nossa bolsinha. Vou encontrar aqui, olha, o meio onde eu marquei com o meio do zíper. Onde tá os dentinhos do zíper. E vou passar uma costura fechando essa parte aqui toda. Vou dar o retrocesso aqui no início. E no final. Vou cortar esse excesso de zíper. E agora, eu vou pregar o viés. Aqui, olha, eu abro essa aba do viés pra começar a pregar. E agora, eu retrocesso. Aqui, a costura dele tá passando em cima da costura onde eu fechei. Essa parte de baixo. Que eu agora vou dobrar. E dobrar novamente, pra ficar bem estreitinho. Agora, eu venho rebatendo essa costura aqui, fechando essa parte. Vejam só como que é fácil. Vou abrir aqui pra desvirar. Vou abrir aqui pra desvirar essa peça. Agora, eu vou só acertar os cantinhos dela. Eu gosto de utilizar muito minha tesoura sem ponta. Que eu vou empurrando bem, bastante, pra chegar no lugar. Quando a gente utiliza uma tesoura com ponta, a gente corre risco de furar nosso tecido, né? Então, quando ela tem a pontinha quadrada, é mais fácil. Aqui tá pronta. O que vocês acharam? Eu vou mostrar aqui pra você como que você vai fazer também com a manta resinada. Nessa medida de 10 por 20, tem um espaço ótimo, tá? Dá pra você guardar bastante coisa. Uma nota dobrada, chave, moedas. Dá pra guardar muita coisa. Aqui, olha. Pra fazer na manta, você vai cortar uma vez no tecido de forro. Uma vez na manta, pra estruturar. E uma vez no tecido principal. E o processo é exatamente o mesmo. Né? Você vai alfinetar ela toda e fazer da mesma forma. Na parte de dentro, se você não quiser utilizar o viés e tiver a máquina de zigue-zague, você pode fazer com zigue-zague que vai dar certinho também. E se você quiser fazer ela maior ou menor, você vai dobrar a medida da altura. Por exemplo, igual aqui foi 10 de altura, 20 de largura. Se você quiser ela menor, a metade dessa daqui, você vai colocar 5 de altura e 10 de largura. Ou maior que essa, você pode colocar 20 de altura e 40 de largura. É sempre o dobro. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo!